E aí E aí E aí Ora 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 Fiquei mais uma vez Hoje eu trago questionamentos I have questions For you I have questions Porque sim O casal Sean Miller É um casal questionador Isso mesmo Cristina Quanto Sean fucking Mendes quanto Camila fucking cabedio Já lançaram suas músicas Se questionando Camila na sua era I have questions E agora o Sean Mendes na sua era I wonder Gente longe de mim Vocês sabem longe de mim Colocar coisa na cabeça de vocês Não é mesmo? Mas Assim O Sean na sua música Nova todo um conceito novo Gostei Sean gostei Achei legal o esforço Gostei da música Gostei do visual Do clipe Achei um negócio Vingadores Corridas Meio folclore Meio inter O Sean é tudo Gente ele faz o que ele consegue E até mais um pouco Mas sério Saindo do personagem aqui Mentira que não tem personagem nenhum Ah sério O inferno Gostei muito a música Gostei muito do clipe Nossa achei Muito legal O Sean tentou até fazer Um negócio lá Uma dancinha Muito teatral Isso mesmo Cristina Sean você está de parabéns Mesmo não ser um Isso é um negócio É um negócio Sean na música Ele se questiona Né Ele faz as coisas Ser ou não ser Cristina Isso é uma questão Mas Eu fiquei pensando né Tem uma parte na música Que ele fala a seguinte coisa Deixa eu pegar aqui no celular Que eu sou obrigada Saber as coisas de cor A única coisa Que está na minha mente Tenho sonhado Que você também sente isso Eu me pergunto como é ser amado por você Eu me pergunto como é Como é ser amado por você E aí a gente fica se questionando né O Sean ele namora a Camila Foca em cabelo Tem algum tempinho Passaram aí a Foca em quarentena Togethers Né Dormindo e acordando junto Sentindo o CC Sentindo aquele bafinho de manhã Né Que não escovaram os dates E mesmo assim O Sean se pergunta como é ser amado né Ele fica se questionando Como será que é ser amado por você viado É difícil né Sean E pensa comigo gente A Camila né Ali Namorando o Sean Né Lançou Liar Que era uma música ali Um conceito de clipe Onde ela estava com um garoto Namorava um garoto Mas ela não queria namorar daquele garoto Né E aí Se ela dissesse a verdade Se ela falasse alguma coisa A merda acontecia pro lado dela E aí Agora a gente tem o Sean Que namora Camila né E recentemente Teve uma entrevista Ai Apaixonadíssimo Ai Eu não sabia o que era o amor Eu não sabia o que era a paixão Até agora Disse Sean Mas na música É diferente Na música Ele não sabe o que é ser amado Pelaquela pessoa Né Ele a ama Mas ele não sabe como é ser amado E ele se pergunta I wonder I wonder I wonder I wanna love by you Isso mesmo Feito né Eu também acho difícil Sean Deve ser complicado né Eu já amei e não fui amado Né A gente Você cara amiga da espectadora Sabe o que é isso Tem aquela crush maravilhosa Que usa aquela regatinha E ela não está nem aí pra você Não é mesmo O Sean sabe o que é isso Só que no caso Ele tá com a menina Né Dorme com ela Vai pra casa dela e tudo mais Mas não sabe como é ser amado por ela Às vezes as pessoas podem estar falando Ah não tem nada a ver né É uma música Às vezes foi escrita em outro Né No pretérito passado do perfeito Não sei nem se existe É Real Pode ser que nem seja mesmo Porque assim Na composição Tá o Sean e tá 300 pessoas né Não é só uma música dele Então deve ter ali sentimento de outros seres humanos Inclusive ele é o terceiro compositor da música Então antes dele teve duas pessoas pensando na música Tá difícil né Porque quando um artista né Não tô desmerecendo pelo amor de Deus Que né Todos os artistas escrevem com outras pessoas É maravilhoso Isso é perfeito Mas assim É quando a gente tem um artista ali Que a música É a ideia da música foi Tudo início dele E aí ele vai com Colabora com outro A gente já sabe que o pensamento maior ali Foi daquele artista Mas quando o artista tá lá Terceira, quarta pessoa ali Né No envolvimento da música A gente já sabe que pode não ser Então assim Vai que Às vezes é só o marketing mesmo Pra poder deixar a gente Né Pensando Ai será que é pra Camila? Será que não é? Inclusive vamos ter respostas aí O Sean vai lançar aí um negócio de documentário No Netflix Isso mesmo Cristina Então a gente pode ter muitas respostas ali Né Ou não A Luiz ele vai fazer o que Nesse documentário Vai mostrar os trajetos da carreira Mas o que vocês acham gente? Será que né Liar da Camila Tem relação ali com Esse relacionamento que ela tem Mas ela não pode dizer a verdade Que ela não quer aquilo ali? E Sean Será que ele né Gosta ali da Camila Mas ela não Não é recíproco Porque né Pelo amor de Deus A gente já sabe Então o que vocês acham? Ou não É tudo fake É tudo coisa das nossas imaginações Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de tag fix Que eu trouxe a mentira Não tem tag fix nenhuma Aquela merda nunca funcionou Vamos falar de Lauren fucking Horeg Isso mesmo Que tem dois anos gente Que completou agora No início de outubro Se bem que ainda é início de outubro Porque hoje é dia 13 Mas É Dois anos de mala roxa Isso mesmo Dois anos de Lauren fucking Horeg De vestido roxo Em uma premiação E dois anos de mala roxa Por que? Muita gente Eu comento assim Gente é mala roxa, mala roxa Muita gente fica Luiz O que é isso? Eu não estava no fandom Quando isso aconteceu Eu vou explicar assim ó Em um segundo Mentira que vai durar um pouquinho mais Mas assim Mala roxa Foi uma premiação Né? Onde a Camila estava E Lauren fucking Horeg Também estava E a gente não teve interação Entre as duas Não teve uma picture Não teve uma zap Não teve nada Peraí que está passando O carro dos vereadores Atena tem Não voto nenhum vereador Nenhum desses aí Que bota esses carros Me atrapalhando gravar Não voto Fico ranço Ainda faço campanha contra Mas tá Tava a Camila Tava a Lauren Horeg Na minha premiação E as duas não se encontraram Ficamos o que? A ver navios Mas será? Será? Depois né Da premiação Camila postou uns stories Dentro do quarto do hotel Comendo algumas guloseimas Quando ela mostra o prato Se não me engano Tinha dois talheres Mas a Camila só é uma pessoa Ela só tem uma boca Embora a Sino viva Grudada nela Parecia aquelas irmãs siamesas Mas a Sino não estava naquele momento Então era só Teoricamente era só a Camila Quando ela passa assim a camera E aí mostra o espelho A gente viu um vulto né De uma pessoa ali Com a roupa roxa Coincidentemente Era a roupa ali Que a Lauren usava Mesmo estilo E a mesma cor Quando a gente né Foi questionar isso no Twitter Os pirocanizers disseram Não Isso não é uma pessoa Isso é uma mala roxa E aí a gente tomou posse né A Lauren virou essa mala roxa Que a gente tanto ama Porque os pirocanizers espumaram Dizendo que não era Que era uma mala E engraçado que o vulto né Nossa O vulto é uma pele branca né Branca de neve E o vestido roxo Mas juram de pé junto Mas juram de pé junto Que é uma mala E ficou por isso mesmo Dois anos disso Dois anos Que a gente acreditou em Deus E que a gente disse Nossa elas vão se encontrar hoje E não rolou Ainda falando em Lauren Horag Rolou uma treta também recentemente né Dela falando um negócio de política né Tá tendo eleições ali nos Estados Unidos A Lauren ela falou em um momento né Que nenhum político vai resolver O problema de nenhum dos países Nem nada Não vai ser resolvido os problemas Porque o problema é o sistema né É muito maior do que um político chegar e resolver O que as pessoas A gente diz uma coisa Como eu aqui por exemplo Eu digo Gente esses vídeos são fanfics né É loucura da minha cabeça Eu tenho 60 anos né Enfim Essas coisas que a gente sabe E aí as pessoas entendem Não ele tá dizendo que é verdade Que a cabela é lésbica E é Você tá entendendo A gente diz uma coisa A gente fala olha É cor da cabeça I wonder I have question Mas a pessoa entende como quer Então a Lauren falou o óbvio Porque sim Pasmem Nenhum político vai resolver o problema Nunca Nenhum Pode ser o melhor político de todos Eles não vão resolver o problema real Porque É o sistema que tá falha A gente tem que mudar a estrutura Pra poder resolver alguma coisa Daí menina Os semi-analfabetos de 12 anos do Twitter Estavam me espumando contra a rag Eu olha gente Eu tento respeitar Graças a Deus Quem me acompanha assim há um tempinho Sabe que Twitter Não Eu nem apareço mais por lá Quando eu apareço Eu dou um favor E o outro ali E só Porque não tenho mais pra ser Instagram nem sei Uh Uh Quem é Instagram Eu não sei mais o que é Até aqui né Apareça uma vez ou outra E olhe lá Porque as vezes gosto de dar uns refrescos pra vocês Assim não adianta né É um câncer É um vírus É sei lá Eu não consigo Sabe Externar O que seria a internet O que seria essas pessoas na internet Sabe E aí a gente vê a Lauren que está sempre ali Ela sempre se posiciona Ela sempre tá envolvida em alguma coisa Ela sempre dá voz né Pra muitas questões aí Que muita gente no meio ali pop Nem sequer faz né Nem quer ser ligado àquilo A Lauren tá lá A Lauren né Vai pra passear Vai pra um setor Vai fazer as coisas Nada disso Ninguém tá nem aí É E aí Distorcer o que ela fala né Tentar Pintar uma outra coisa Eu não sei nem se é Se chega a ser só uma falta de interpretação Eu acho que é mais Uma falta de caráter mesmo da pessoa né De distorcer a coisa ali Pra tentar fazer com que aquela pessoa saia como errada Isso pra mim é falta de Não é de interpretação né Não é o sistema analfabeto Não é isso É o negócio mesmo Do mau caratismo E gente Já saiu IBA Gente Isso mesmo IBA Gente de Cinderela The Musical O filme De Camila Cabello Tem Exindia Manjel Nunca sei qual o nome dela Exindia Manjel Enfim gente É a mulher que fala o Let it go Let it go Um talento né Eu e ela temos as vozes parecidas inclusive Enfim várias fotinhas Várias coisinhas As pessoas já estão aclamando E muitos pedindo um Oscar para a Camila Eu acho até que a Camila merece um Oscar Não pela atuação no filme Mas as vezes até pela atuação da vida né Porque sustentar aí Esses relacionamentos Tô zoando gente Pelo amor de Deus Mas assim O que vocês acharam dessas imagens Olha eu vou dizer a vocês que Eu assim amo né Cinderela E amo a história E amo musicais E tal Mas eu fico meio apreensivo Pra mim até hoje nenhum Barrou O A Nova Cinderela com Hilary Duff Né A Celina Gomes A Celina Gomes fez Aquela menina Não dela Esqueci Fazer prioridade também fez Várias pessoas fizeram ali filminhos Para é Com Releituras de Cinderela Eu gostei mas Não tanto Pra mim O A Nova Cinderela Nem Não foi batido Mas vamos ver se a Camilinha Vai conseguir bater isso aí Não é verdade Mas agora Eu realmente quero saber De você Caramira Isso mesmo Cristina O que vocês acham de tudo isso Gente Wonder Foi ou não foi Aí é o Sean questionando Quando a Camila Enfim Vai largar esta vida E vai Querer amá-lo de verdade Será que é? Será que não é gente? Ou será que isso aí é porque Tem 300 pessoas que escreveu a música com ele? Aí ele ninguém sabe quem é quem E dois anos gente De mala roxa Já acenderam a velinha? Já apagaram a velinha? Hummm Feliz aniversário Mala roxa Comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Vai Vai Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON